Anteniormente eu trouxe pra vocês aqui o meu primeiro personagem Tudo 5 e como é um personagem Tudo 5, tem muito tempo que eu utilizo, foi o Aphrodite de Peixes e nesse vídeo, como vocês puderam ver a capa, o meu segundo personagem Tudo 5 é o Saga Maligno E aí, em 2023 o Saga Maligno ainda é um bom investimento? Quanto que dá para jogar com ele? Quais são as estratégias mais eficazes que eu consegui encontrar para jogar com o Saga Maligno? Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenksanxia Awakening Então vamos conferir como que está o Saga Maligno em 2023 Vale a pena ter esse tanto de upskill dele? Para quem não sabe, o Saga Maligno foi um dos meus primeiros banners que eu consegui pegar aqui no game Ó, muito rolê aí até eu conseguir ter aí para algar toda a fortuna full para pegar todos os banners inéditos por mês Eu fechei o treinamento dele que era diferente anteriormente, para quem não sabe Treinamento, ele já dava sugestões de skill ideal Era 1, 3, 3, 5 Era o treinamento do Saga Maligno, não tinha nada de upar todos os skills no nível 3 e 11 upskill Era diferente as recompensas também Então, eu gastei esse tanto de livro no Saga Maligno No início, acho que era 1, 3, 4, 5, era um skill 3, um skill 4, um skill 5 Antigamente o treinamento era desta forma, tá? E um skill ficava sem upar mesmo Então, enfim Então, o Saga Maligno, ele é um personagem que precisa de muito upskill Se você está realmente afim de jogar com o Saga Maligno Essa skill aqui é essencial, ela está no nível 5 Para que ele, caso demoflopado, o inimigo não gastar energia e você neutralizar algum aliado seu Muitas vezes é o cano de gêmeos, tem a galera que gosta de utilizar o cano de gêmeos com ele Ou o defteros e tal Ele vai no aliado, só perca 1 rodada e não 2 rodadas Igual é nos levels 1 ao 4 Então, importância, além de aumentar o dano também, tá? Essa daqui também é legal a partir do nível 3 Mas o nível 4 já é legal Porque ele vai dar 5 ataques no level 4 E depois só aumenta o dano também, ok? Essa aqui também é legal você aumentar o level dela Pelo menos aí para um level 3, né? Para ele dar aqui recuperação de vida Para ele ficar recuperando sua vida Já que ele gasta vida para correr atrás do inimigo Para ele recuperar mais vezes vida E depois somente level 5 E aqui já fica ok A partir do momento que você consegue liberar o provoke Que é no level 3 Então é uma build aí Que eu acho que ficaria legal para você começar a jogar com o Saga Maligno É 3, 3, 4, 5 O Nen, vale gastar Livro das Azuis no Saga Maligno? Eu diria que não Ele é um personagem muito pontual É divertido É uma comp totalmente diferente Jogar com o Saga Maligno Dependendo do time que você vai enfrentar O oponente pode bugar Por ter o Saga Maligno no seu time Ou não, né? Dá para dar o bait Aí o Saga Maligno é um personagem que pode tanto te ajudar Quanto te atrapalhar, né? Porque, ah, se eu não tivesse o Saga Maligno Eu poderia fazer vários jogados também Enfim, então ele é uma faca de dois gumes O Saga Maligno E por isso ele é um personagem bem legal Se jogar Ele, por ser imprevisível Ele não é um personagem meta, né? Você pode ter algum dia Que você vai ter várias vitórias com ele Como pode ter outro dia Que você não vai ter um rate tão legal Então ele é um personagem imprevisível Você não sabe se ele realmente vai te ajudar ou não Mas é um personagem bem gostoso de jogar Eu uso ele também no boss Principalmente no IPVP melee Porque o steam com ele termina muito rápido Então ao invés de eu passar a tarde inteira lá Derrotando o boss Eu coloco o Saga Maligno Dá hit kill no boss Facilmente em 30 segundos, 1 minuto É bem legal isso aí também Mas aí tem que esperar o outro adversário, né? Vida segue Outro detalhe aqui Do Saga Maligno Que eu falei que não vale a pena gastar livros azuis dele Mas você vai ficando velho aí de conta Vai pegando cópias dele Já que ele tá na pool Tem como você pegar no mercado da arena de honra Que eu não recomendaria, né? No mercado da arena de honra Mas você já tem lá os principais metas Que você gostaria upado E gostaria de ter o Saga Maligno Você pode ali Uma vez por mês Comprar o volume de habilidade do Saga Maligno Até você conseguir completar ele Outro detalhe Eu só investi no Saga Maligno Além de ter esse up skill mínimo de 3, 3, 4, 5 Dois personagens essenciais Tem vários personagens que combam com o Saga Maligno Pra montar build Mas dois é essencial, tá galera? Além de vários personagens de custo 0 E personagens de até custo 1 e custo 2 Você vai poder botar até dois de custo 1 Ou um de custo 2 na build de Saga Maligno Então é por isso que é muito importante Que você tenha uma conta Com bastante personagens upado Metas de custo 0 Mas é essencial Que você tenha aqui o Doku Divino Porque é ele que vai gerar esses dois de custo de energia Pra você Ah, eu posso montar uma build de Cano Lenta Uma build de Atena Lenta Pra o Saga Maligno pular o inimigo primeiro? Pode Só que aí E a geração de energia na Roda D2, Roda D3 Fica um pouquinho mais limitada O Cano só no ataque básico Não é legal também Então por isso o Doku Divino É essencial Para uma build de Saga Maligno Só que às vezes Não tem ninguém pra combar com o Doku Dependendo da build que você monta, tá? Eu vou fazer uma gameplay aqui No final da luta, né? Independente se eu vou ganhar ou vencer Só pra apresentar a build aqui pra vocês Uma sugestão Mas o Doku é legal E outro personagem que é top Que trouxe mais aí Pro All of War E o Saga Maligno É o Death Terus Então você tem que ter esses dois personagens O Doku pra gerar energia Pra você jogar com até 2 de energia E o Death Terus Porque tem um combinho De você acelerar o inimigo E se o inimigo só tem opções De ataque básico O Saga Maligno pula nele Vocês já viram, né? O Tenatus Ele tá muito quebrado Nos duelos sagrados Que eu já apresentei aí No vídeo pra vocês Se vocês não viram Eu vou deixar nos cargas Eu acho que o... Esse combinho de Death Terus Mas Saga Maligno É o que pode salvar Muitos jogadores Da destruição Que o Tenatus Pode causar aí No PVP Beleza? Porque Se o seu Death Terus Joga primeiro Tenatus atacou O Saga Maligno Pula em cima dele Talvez Até com redutores de dano Sei lá O inimigo tem um Shun Sapuri Tem um Aldebaran Divino Talvez o Saga Maligno Ele ainda elimina O Tenatus Do inimigo, tá? Eu não sei Quanto ao Shun Eu acho que até mesmo O Shun O Saga Maligno Bem upado Com suas skills Vai causar Muito dano também Então Pra quem tá aí Preocupado com o meta Do Tenatus Esse aqui vai ser Um Anti-Meta Off-Meta Viável Anti-Meta Porque ele é um Anti-Meta De um meta Que é o Tenatus Off-Meta Porque o Saga Maligno É um personagem Off-Meta Ele não é meta Mas a gente vai Brincar com ele Então o personagem Que eu sugiro Que você tenha na conta Pra brincar aí Com o nosso amigo Saga Maligno O Tenatus É muito bom Bem upado Tá certo Outro personagem aí Bem upado Que você pode ter Que combo demais Com o Saga Maligno Tem o Kano Se o seu Kano For muito rápido Tem a galera Que gosta de usar o Kano Mas não sei se Vale tanta pena não Uma Saori Pra curar Um Kondoku Divino Lembre-se A Aldebaran Também que é custo zero Então é muito AP A Bafka Também é interessante O Shun-MM Também é essencial O Shun-MM É um dos melhores Opcionais Além do Shun-MM Ser um personagem Hoje muito AP Ele combina demais Com o Saga Maligno Por ele ser um pouquinho Mais lento O Shun-Sapuri Também ajuda bastante Principalmente Aquela build Também lenta Com o Shun-MM Pra favorecer Temos aí também O Kain De Gêmeos Pra reviver Então o Kain De Gêmeos Também ajuda bastante Esse tipo de build Tá certo E é isso O restante É só você complementar Estratégicamente Com custos De zero a dois Ah o Radamantes Ah temos aí O Aiax Com excelente controle Né Dá pra você fazer Até mesmo a build De sangramento Artemis Também é legal E por aí vai Inclusive Deixa eu mostrar aqui A build Que eu vou testar Com vocês Do Saga Maligno Essa aqui Não Não é essa aqui não É essa aqui ó Essa aqui é a build Que eu vou testar agora Em gameplay Com vocês Então deve ter Para acelerar o adversário Se vir um Tanato Você opede mais Para eu já mostrar Para vocês também Artemis Para dar ataque básico Duplo Para o Shura Para o Doku Para o Doku Ativar o sangramento Também Sega Maligno Poderá provocar Já que o provoke dele Não é tão assertivo assim Poderá provocar O inimigo Como controle Também O Shun Para tankar Né E É isso Nada demais Aqui o Shun Ah mas Se quiser usar A outra estratégia Substituir aqui A Artemis Pode Dá para substituir A Artemis Para algum outro personagem Mas é que eu vou dar Duplo turno Para o Doku E duplo turno Para o Saga Maligno A Artemis Ok Então vamos lá Procurar uma gameplay Aqui Aproveita esse momento Para deixar aquela moral Com o seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar Eu espero que vocês estejam gostando Desse vídeo De O Meta 2023 Se vocês quiserem ver O que eu acho essencial Para você ter um bom Afrodite Na sua conta Vou deixar o vídeo Do Afrodite Nos cards Junto com o vídeo Do Tanatos Nos cards Também Ok Então bora lá Porque o Meta Vai mudar muito Que eu já postei ontem Também o vídeo Ou anteontem Não sei quanto Eu vou soltar esse vídeo Da Seraphina E do Poseidon Do Poseidon não De Seraphina E do Tanatos Como eles devem mudar O Meta Então vai ficar aí O terceiro vídeo Para vocês acrescentarem Aí também Então deixa eu tirar Esses dois Deixa eu ver Aqui Um cano até que fica ok O Orfeu O Orfeu vai me incomodar O Orfeu vai me incomodar Vamos ver se ele joga De Tanatos Ele banei o Artemis Então a gente já vai jogar Aqui no improviso E ele banei o Shun O que que acontece Nessa situação Nem vou jogar com o time Vamos para o próximo time Pô mas tá difícil né Jogar aqui Com o time É foda Então vamos tentar Mais uma gameplay Aqui E é isso Ai Tá de zoa né Que dano é esse Que nós ficamos devolver O cara E agora E banei o Shura É foda A gente não consegue Jogar com o time Pronto Nesse jogo Então a gente Vai mudar aqui Então Só para ter Jogar né Porque eu não tenho A taxa inteira Para ficar por conta Desse povo não Vamos Colocar aqui Um Suqui Então E a galera Não tá usando Mais Thanatos Aqui também né É isso que eu Estou percebendo Também Outro detalhe Também Tem o Thanatos Quebrado Mas também Temos o Shura né O Saga Maligno Também pode Por lá Em cima Do Shura É importante Você ter crítico Para ele tentar Dar kill Se ele não Critar Pelo menos O meu Não dá kill Então ok O cara Já tem aqui Um Suquiou Como alvo Tem um cano De gêmeos Como alvo Também Porém Ele tem A Essa moça Aqui né Para reviver E tal Então Tá bem complicado Aqui Mas a gente Vai então Pular Nessa moça Tem que pular Nessa moça Porque senão Não faz sentido O que vai acontecer Depois Como Já vou Gastar todas As outras energias Aqui Já deixo O Defteros Já com A sua Proteção Para ele ser Neutralizado Pelo próprio Saga Maligno Também Mas ele já Fica ganhando Uns bônus Então já deu Uma eliminada Ali Colocamos O brilho Então beleza Talvez Aqui o Defteros Ele possa usar O cara Tá no automático Eu hein Já usei Mais um ataque Ótimo Já deu Para acumular Mais coisas Aqui Ó o cara Ficou no automático Na gameplay Aqui do Do vídeo Joguinho Tosco Ah não Agora não ficou No automático Não Já recuperou Um de energia Ali É já vai conseguir Inclusive Eliminar Ali o meu Sukiô Cara Eliminou Meu Sukiô Que rombado Que rombado Vamos lá Então vamos Socar aqui Ver o que vai acontecer Ainda aqui Nessa luta Vamos ativar Aqui a Bic Sangramento O problema É que ele tem Um cano Ali né O cano Acaba com Com a nossa vida Toda Será que o sangramento Elimina O ataque baixo Vai eliminar aqui Ok Ótimo E aqui a gente Eliminou O Sukiô Olha só Uh O Saga Malinga Eliminou Dois Só que aí A gente tem O desespero Do cano Ali né O cano Vai dar Kill em Todo mundo Ó Já eliminou Mais um Ou foi quase É foi quase Isso não é bom Ah beleza Aí tem um cano Que atacou Vai dar kill Só que aquele lance Se o cano Eu perdi o meu esconder Ali viu Ele dava muito Do meu esconder Pra esconder O Saga Maligno Ó ele não foi Atacar do Saga Maligno Ótimo Saga Maligno Vai gastar uma vida Dele ainda No final da luta Ó Aqui eu já posso Usar esse ataque E causar um sangramento Tô pensando se eu escondo O Saga Maligno Aqui Acho que vou dar uma escondida Nele Eu vou trocar De vez Aqui Com Esse moço Tentar eliminar Aqui né Vamos lá Tentar eliminar Esse cara Aqui Já deu Ridículo Nele Beleza Deixa eu pensar Agora O problema É que eu dei mole Aí vocês viram que eu dei mole né O que que aconteceu Nessa situação É porque Eu esqueci que eu ia ter duplo turno Com a Persephone E aí Eu tirei minha invisibilidade Mas eu acho que iria dar ruim De qualquer jeito Ia dar ruim De qualquer jeito Porque Era só ele atacar o Doku Caiu o dano lateral E iria nele Mas foi uma luta boa Foi uma luta boa Deu pra vocês verem Bastante aí O desempenho Do nosso amigo Saga Maligno Do que que ele pode Oferecer Esteticamente Para você E Seria minhas recomendações Para vocês Do que que é bom Ter um saga É bom ter Para investir No saga maligno Se você não tem Todas essas dicas Que eu passei aqui Eu acho que é bom Você rever aí Seu hype Pelo saga maligno Se você já tem Tudo isso Que eu falei aqui Aí quer dizer Que você já pode Brincar aí Com o saga maligno Também Beleza Então é isso O meu saga maligno Eliminando ali Quase o time todo Do inimigo Não foi dessa vez O cano Destruiu Mas é isso Vou ficando por aqui E nos vemos No próximo vídeo Valeu e fui